O que é que você tem feito realmente para ativar alguma coisa ao nível do sindicato? Ou seja, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical? Eu acho que há um equívoco também aí da pessoa que perguntou no seguinte, de que não o sindicato de São Bernardo, mas a categoria metalúrgica de São Bernardo do Campo de Adema, tem dado uma demonstração ao Brasil de que não é difícil unir a classe trabalhadora e de que também não é difícil fazer com que a classe trabalhadora, acreditando na força em que ela tem, consiga a sua liberdade. Não tinha medo, tal demérito, manolha, era o que todos diziam quando ele apareceu. Deixou pra trás o danço da academia só pra sentir no seu sangue o ódio que o Luar lhe deu. Quando na juventude só pensava em ser famoso, mesmo sendo bem feioso, capeludo, esquisitão. Era o terror das moças lá da faculdade, porque não tomava banho e cheirava pimentão. O jornalismo era da Eca Trotskista, criticava todo mundo aí e entrou pra Nibelú. E lá na USP ele sentava no gramado e o repórter viu o demérito comendo seu sagu. Dizia ele, sou da TV Cultura e com você queremos gravar uma pergunta que tenha para o Lula. Próximo sábado vai ao ar. E o demérito não gostava do Lula porque o Lula não entendia da estrutura sindical. E o Lula disse que ele estava equivocado, pois havia um movimento já em nível nacional. E logo no Partido dos Trabalhadores, a Liberlu foi resolver entrar. Demérito alimenta seus rancores, rompeu com tudo pra carreira começar. Já de comentarista ele estreou e na direita ele entrou pela primeira vez. Com o Lelson Rodrigues, Paulo Francis e Jabô, mente colonizada são vocês. Agora demérito jornalista que escrevia para o mundo, para a Folha e o Estadão. Não tinha medo de patrulhamento que era tudo estalinista na sua concepção. Foi quando conheceu a geografia e de todos seus pecados ele se arrependeu. A geografia era uma matéria linda e uma tese de doutorado, o demérito escreveu. Porque ele agora amava o corpo da pátria, acadêmico voltou a ser. Querida USP, é minha matriarca e um doutorado pra você vou defender. O tempo passa e um dia vem à porta o jornalista William Bach com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa pro demérito de seu programa na televisão. Vai dar a cara pra bater lá no congresso fazendo o seu discurso contra as cotas raciais. Dizendo aquilo é segregacionista que acabou por fomentar as guerras coloniais. E publicava argumentos eurocêntricos contra a base nacional curricular. Dizendo que atua era esquizofrênico, mudando o eixo da história de lugar. Eraça marxista em tudo, com roupagem tão moderna pra nos enganar. Não vale tudo da narrativa, eu posso até o impeachment legitimar. Eu posso até o impeachment legitimar. Eu posso até o impeachment legitimar. Essa ideia eu vou ter que enculcar. E a narrativa da história incorporar. Não é que a campanha do demérito acabou por convencer a classe média imbecil. Com um narloque vendendo o guia politicamente incorreto da história do Brasil. E o movimento da escola sem partido. Pra professores tentar intimidar. E combater a ideologia de gênero. E o candomblé e a umbanda censurar. Mas acontece que uma tal de Hebe Mato, historiadora de Renome, resolveu articular. Uma campanha contra o golpe, historiadores pela democracia, foram se pronunciar. E vários vídeos foram postados na rede, com milhares de curtidas, muitos a compartilhar. E os sentimentos antigos do demérito, de apelo mediático, fizeram despertar. E quando viu a presidenta Dilma receber a comitiva daqueles cidadãos. Chamou de massa de uma lobra coisa do PT. Pra tentar impor a história e uma visão. No sábado, então, as duas horas, demérito, sem demora, se sentou pra escrever e responder. A um grupo de petistas infiltrados dentro da universidade que não tinham o que fazer. E deu o nome a Laura de Joela e Souza, Lilian Schwartz, F. Mato, só mulheres, por sinal. Deixando claro todo o seu rancor machista de não ser historiador, mesmo se achando tal. E se lembrou de quando era transquista e da tese que escreveu até ali. E afirmou que historiadores deveriam só o passado tentar reconstituir. E nisso o sol cegou seus olhos, quando o Mato Antônio Villa lhe reconheceu. Ele trazia a resposta de Hebe Matos, dizendo aqui profissional sou eu. Hebe Matos, eu sou homem, coisa que você não é, mas nem por isso eu argumento mal. Olha pra cá, não vou dançar essa quadrilha com você e ainda cito Thompson e Hobsbawm. E o Demetrio, ao dar um nome aos bois, mostrou despeito de não ser historiador. A Hebe Matos com ele sim dispôs, não vale a pena responder esse senhor. O povo declarava que demérito, o Magnolia era um canalha que sabia se vender. E a historiografia brasileira vai dizer que isso é golpe, não importa quem doer. Que o Demetrio não teve que iria quando virou jornalista só pra aparecer. Ele queria poder humilhar o Lula da vergonha da resposta que ele deu. Na TV E a historiografia brasileira vai dizer que ele deu.